Conceição Evaristo Maria da Conceição Evaristo de Brito Romancista, contista e poeta Nascida em uma comunidade na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais No ano de 1946 Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1973 Onde estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro E se formou em Letras Ingressou no mestrado em Literatura Brasileira Da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Onde defendeu a dissertação sobre Literatura Negra Uma poética da nossa Afro-Brasilidade E na Universidade Federal Fluminense Conceição Evaristo ainda defendeu a tese de doutoramento Sobre poemas, malungos, cânticos e irmãos Ela teve grande participação em revistas e publicações nacionais e internacionais Que tem por tema a Afro-Brasilidade Suas obras, poesias e prosa abordam temas como a discriminação de raça, gênero e classe Conceição Evaristo, como já foi retratado É uma escritora negra de importantes obras Dentre essas está a obra Olhos d'Água O qual apresenta 15 diferentes contos Sua temática está relacionada aos desafios diários pelos quais passam os afro-brasileiros Em uma sociedade excludente como a nossa Dentre estes contos, dois foram destaques para trazer a temática da violência infantil São estes, Lumbiá e Zaita Esqueceu de guardar os brinquedos O conto Lumbiá conta a história de um menino negro Que trabalhava nas ruas vendendo flores Mesmo sua mãe preferindo que ele vendesse balas A história se passa na época do Natal O personagem fica totalmente deslumbrado Com as luzes e principalmente O que mais encantava era a cena do presépio Havia uma loja específica onde a cena do presépio foi representada Mas ele só poderia ver com um acompanhante adulto E isso seria difícil, já que sua mãe era bastante ocupada Mas através dessa imagem do presépio O menino conseguia ver a vida simples a qual ele vivia O padrão familiar em que ele se assemelhava E a imagem do Deus Menino Essa imagem estava de braços abertos e repousados na manjedoura E vendo isso fez com que o menino despertasse interesse e tomasse uma atitude surpreendente Ele retirou a imagem da cena do presépio Agasalhou e tomou em seus braços A levando para fora da loja Porém, o segurança voltou Tentou agarrar a lumbiar Mas o menino escorregou ágil pulando na rua O conto se encerra mostrando um trágico final da história do garoto Que perdeu sua vida junto ao menino Jesus O conto Zaita esqueceu de guardar os brinquedos Traz o tema do cotidiano em periferias Contextos como a pobreza, tráfico e violência Em sua história, vimos o contexto familiar de Zaita Composto por sua mãe Benícia, sua irmã Maita e dois irmãos Um que estava no crime e o mais velho que estava no exército fazendo carreira O enredo se passa quando Zaita procura sua figurinha preferida A figurinha de uma garotinha abraçada em flores E não conseguia encontrar em seus brinquedos que estavam espalhados pelo chão E que sua mãe logo logo se visse iria ficar brava Pois ela estava extremamente cansada após ter chegado do trabalho Então, a personagem lembra que sua irmã estava desejando ter a figurinha E que ela poderia ter pegado Após constatar que estaria com sua irmã A criança saiu pelas ruas a procurando Quando foi surpreendida por um tiroteio E acabou sendo atingida por uma bala perdida O conto finaliza quando sua irmã Maita Encontra a menina já falecida E diz em um ato de inocência e desespero Que a mãe ficaria brava Pois ela havia esquecido de guardar os brinquedos Para trabalhar com a comparação dos contos Pensaremos em suas semelhanças e diferenças Comecemos pelas semelhanças Pensando na escrita de Conceição É perceptível nos dois contos A existência de um detalhamento nas situações mostradas Podemos visualizar o que nos é relatado É o caso da infame figurinha de Zaita E da loja Casarão Iluminado Em que Lumbiá entra e se percebe deslumbrada Pensando ainda na forma de escrita de Conceição Temos uma sutileza ao falar da morte Em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos O momento da morte é relatado da seguinte maneira Balas Balas e balas desabrochavam como flores malditas Ervas daninhas suspensas no ar Algumas fizeram círculos no corpo da menina Daí a um minuto Tudo acabou Em Lumbiá temos uma descrição mais clara Pois o termo morte é utilizado Mas mesmo assim Conceição mantém a sutileza O sinal, o carro, Lumbiá, pivete, criança, erê, Jesus menino Amassados, massacrados, quebrados Deus menino, Lumbiá morreu Existe ainda um detalhe semelhante Que chama a atenção nos dois contos Que é a presença de flores Em Zaita sua figurinha é da menina flor As balas que ceifaram sua vida são descritas como flores malditas Lumbiá vendia flores e as amava Quis entregá-las ao menino Jesus É uma relação interessante a ser observada Já que flores são dadas ou em momentos de extrema felicidade Ou em momentos de extrema dor Picos os quais os dois contos contêm Pensando na história contada É possível observar uma mesma realidade violenta A violência contra crianças pretas e de baixa renda Fruto de um ambiente hostil Podemos perceber também a existência de conflitos em casa Tratemos então sobre as diferenças Para começarmos a falar sobre as diferenças É de fato uma semelhança que as duas crianças foram negligenciadas Entretanto, os responsáveis por tal negligência são diferentes No conto Lumbiá, os responsáveis são os pais Lá temos explícito que a mãe colocava para vender mercadorias na rua sozinho Aliás, ele não estava só Tinha a companhia de sua irmã e de um amigo Ambos negligenciados Lumbiá gostaria de conhecer o presépio mais bonito da cidade Mas não poderia entrar desacompanhado Sozinho e com impulsos infantis Quebrou a regra Entrou sozinho e furtou para si a companhia do menino Jesus A falta do apoio familiar o levou de fato para a morte Em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos A negligência ocorre através do Estado Temos uma criança em um ambiente hostil Um aglomerado Mais um dos que só existem pela falta do preparo do Estado Mais um dominado pelo tráfico por falta de estrutura do Estado E Zaita se tornou mais uma vítima que perdeu sua vida E o sangue está nas mãos do Estado Temos ainda como diferença A abordagem do trabalho infantil Ocorrida em um Ambia Cujo tem grande influência em seu destino final Outra diferença percebida É a maneira em que no conto Zaita Esqueceu de guardar os brinquedos Conhecemos sua família E as funções que cada um desempenha Conseguimos entender o básico Daquela relação familiar conturbada Mas que mesmo com tantos problemas Ainda mostra amor Esse que não ocorre em um Ambia Não sabemos nada sobre seu núcleo familiar Somente que ele vendia as mercadorias para ajudar a mãe E que esta o agredia Como último ponto de comparação Temos o ponto de vista em que nos é contado a história Lumbiá tem falas E apesar de existir um narrador O ponto de vista é do menino Demos o que ele vê E sabemos o que ele quer nos dizer Já em Zaita O narrador a acompanha Logo, ele nos conta tudo o que acontece Ou o que julga importante no momento Assim, não temos o ponto de vista da garota Para concluir, podemos pensar como Conceição tem sua escrita Voltada para a classe silenciada e marginalizada São histórias tristes Mas também reflexivas Nesses contos relatados Identificamos, portanto A questão da violência e da criminalidade A qual as crianças pobres e negras Estão expostas e são submetidas Em ambos os contos Temos a violência estrutural e intrafamiliar Com agressões de natureza física e psicológica Sofrida pelas crianças As quais são vítimas diariamente em suas casas O meio e a criação pelo qual essas crianças fazem parte Faz com que elas tomem decisões irreversíveis Por conta do medo e do desamparo O que as leva a um destino cruel Nesse sentido, temos ainda a questão do abandono Uma solidão em que as crianças são vítimas da sociedade No conto da Zaita Isso ocorre de modo involuntário Através da falta da mãe Que precisa de seu trabalho E em Lumbiá Percebe-se um agravamento Pela questão do trabalho relacionado à exploração infantil Essa luta constante na vida de famílias de baixa renda No meio pelo qual elas estão inseridas Acabou por se tornar uma consequência irreversível em suas vidas Uma infância interrompida por um acidente que poderia ter sido evitado Lumbiá e Zaita são personagens fictícios Mas representam histórias reais de crianças Que vivem em situação de vulnerabilidade social Ambas crianças têm sua infância roubada Por não terem um lá seguro Por terem seus direitos básicos de proteção à vida Saúde, liberdade, dignidade Convivência familiar, educação e lazer Negados Assim como em histórias reais Seja no caso de Ágata Que foi assassinada por policiais Durante uma operação no Complexo do Alemão Assim como João Pedro Que foi mais uma criança Preta, vítima de uma bala perdida Não diferente é o caso do menino Miguel Que foi negligenciado pela patroa de sua mãe Bem como tantas outras crianças Que perderam suas vidas De maneiras violentas Podemos concluir por fim Que os contos contemporâneos produzidos por Conceição Evaristo Retratam muito bem a realidade das crianças pretas brasileiras O que é isso? Obrigado.